O que está por vir na sua vida amorosa? Vamos descobrir o que está por vir na sua vida amorosa? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Opção 1, o cristal amarelo. Opção 2, o cristal verde. Pra você que escolheu o cristal amarelo, o que está por vir na sua vida amorosa? Bom, um relacionamento com muito desejo, tá? Um relacionamento que vai dar certo. Apesar dos outros não terem dado, sua vida amorosa vai melhorar aí, tá? Vai sair o que está te atrapalhando e agora vem um novo ciclo de sorte. Opção 2, o cristal verde. O que está por vir na sua vida amorosa? Bom, eu vejo aqui as dificuldades também ficando pra trás, tá? E você tendo novidades sobre algo que foi tirado da sua vida. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí